E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal e hoje galera, hoje a gente vai estar andando aí numa saveiro G4, isso mesmo galera, essa saveira é de um amigo meu, quem me segue no Instagram sabe que eu fiz um store de uma saveiro G4 com suspensão ar, roda da Maroc e galera, suspensão é muito top mesmo, aquela suspensão rápida, que quando você aperta ali para levantar ela chega a sair do chão, a roda de trás e galera, ele falou que vai passar aqui para a gente estar gravando um vídeo aí para vocês, top, vou fazer um videoclipe dela também, vou mostrar a suspensão, vou mostrar tudo lá para vocês, ele comprou essa saveira aí faz o que, uns dois ou três dias mais ou menos, eu não vi ela direito, eu vi ela ontem de noite, então ele falou que vai passar aqui para a gente dar um rolê e gravar esse vídeo aí para vocês, então é isso galera, vou esperar ela chegar aqui e já já eu volto com o vídeo E aí galera, ele chegou ali, então vamos ver E aí ela Você está louco, hein E aí E aí o brabo E aí E aí galera, saveiro Frente aqui da Da surf Vamos Vamos Dar um rolê nela aí, depois eu vou filmar certinho para vocês A suspensão Roda aqui é top, hein Será que está abaixo? Então Bora, bora Vamos lá, bora Então galera, já estamos aqui na saveira com o Kaique Aí ele Dona aqui da saveira, o G4 Galera, vamos ver aqui Ó O trem já baixou tudo Olha Está pegando tudo Você está louco Vamos ver Olha O trem é rápido demais Olha Até é duro aí Olha o barulhão que faz Rapaz Aqui é top, hein Quem tiver gacolando na rua E bota até pro lugar Depois vamos fazer um videoclip dela Top aí Mostrar a suspensão pra vocês Do jeito que é Rapaz O trem aqui é diferente, hein Você está louco É uma buraqueira aqui na rua Que eu vou te falar Passar perto do povo aqui Você até assusta Essa rua é ruim Mas Um barulho que eu vou te falar Quando ela baixa Vixe, ela é rápida, hein Você está louco Olha Rapaz Ela chega a pular pra cima Aí galera Os relógios Que você controla o ar aqui Pra ver quanto que tem de ar Estamos aí na saveira Tem que ter um trem aqui Você quer zerar de gostoso Pra andar? Então Parece que ela baixa Ela é melhor Acho que ela foi linhada baixa Aqui roubar a cena, hein Galera, vamos ver se vai Se vai roubar a cena ali Na porta da lotérica Vamos ver a reação do povo 840 bar Vai dar um tiro, mano Vamos ver Vou filmar lá pra vocês verem Vai baixo Olha lá Todo mundo olha, primo Olha lá Todo mundo dando uma olhada Que passa na cabeça desses jovens Acaba com o cara tudo Fica louco Vou desligar, tem bar de mar aqui Vixe Agora é chão mesmo Senão ele levanta assim Eu nem vou ter que ir embora na academia Não vai passar até vergonha Vai, vai, vai Nossa senhora Vai, levanta e abaixa Olha isso É Pô, eu fiquei em choque É toroco Olha a buzinha Ah, a buzinha é melhor, velho Olha a carreira de picola, hein Rapaziada O povo ali, ó Ficou doido Eu tô pensando O que que esse povo tá fazendo? O povo tá pensando que nós é louco mesmo Então, galera Vocês viram a reação dos caras aí Velho O povo tá pensando que nós é louco da cabeça Passam ali em frente à academia E as meninas ficou em choque Rapaz, o trem aqui é louco demais, primo Não tem um que não olha Então, galera Vai ali pro lugar mais reservado ali Pra eu tá filmando a Saveiro Pra vocês Vocês veem certinho ali O que que ela tem de suspensão É... Vou filmar ela aqui Ele foi fora também Vocês veem certinho A Saveiro tá top demais Ele comprou ela aqui Faz o que? Uns três dias? Uns três dias, né? Uns três dias que ele comprou ela Ainda falta... Muita coisa pra mexer nela aqui É... Pra dar um talentinho nela Mas aí, com o tempo Ele vai arrumando Então, chegando lá Eu volto com o vídeo aqui Com vocês Chegamos aqui no local Mais reservado aqui Pra gente tá gravando ela E, véi Olha que Saveiro linda Olha isso A roda dela é 18 Da Maroc, né? Da Maroc Da Maroc aí 18 Top demais Pega a visão da frente dela Olha aí Tá top Saveiro top Aí, ó Mastra negra No farol Filé demais Falta algumas coisas Pra ele tá fazendo aí Que ele pegou ela agora Faz uns Três dias aí Aqui, ó É o relógio Ali fica o reloginho Pra... Pra tá vendo aí o ar É... Aqui fica um... Um negócio aqui Pra tá ligando o compreensor Ali na frente É na frente o compreensor dela E... Aqui atrás, galera Ele falou que tem dois bujão Aqui atrás de ar As bolsas parecem que é de... De caminhão Parece de ônibus Não sei Vou tá mostrando ali pra vocês E galera A Saveiro tá top demais Olha aí Olha isso Top mesmo Então galera É... Vou falar pra ele levantar ali Pra gente ver Ele falou que pula, né? Vamos ver se pula Então... Vamos gravar bravo Vamos ver aqui Que jeito vai ser Vamos fazer um ar Vai fazer um ar ali primeiro Porque... Navegaça no ar aí Então... Espera... Ligar ali pra... Fazer o ar pra gente tá gravando Então galera Já fez o ar ali Vamos ver Se a roda vai sair Vamos ver Cê tá louco Cê tá louco Cê tá louco Então galera Vou... Vamos levantar ela ali Pra tá mostrando os bujão ali embaixo Porque ela é tudo embaixo Foi fixar tudo embaixo Os bujão Os negócios ali Então... Vou tá mostrando pra vocês aí agora Então galera Aqui fica os bujão de ar Como vocês podem ver Tem dois bujão de ar aqui E olha ali O tamanho da bolsa Cê tá louco Por isso que... Que ela pula desse jeito Olha o tamanho da bolsa E tem dois bujão de ar Como vocês podem ver aqui É dois bujão de ar aqui embaixo Olha lá Top demais, hein Cê tá louco Filé Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri